Você pode até esquecer o que está sendo. Eu vou te assinar depois, mas eu não ia ficar lá e me chamar assim de mentiroso e de trapaceiro. O motivo de estar aqui é que a imprensa publicou uma ideia dizendo que eu menti e trapacei. Eu prometi a vocês que tentariam mudar as coisas por aqui. Bom, eu tentei...